O ambiente já mudou Teu espírito está aqui E as evidências surgirão Teu espírito está aqui O ambiente já mudou Teu espírito está aqui As evidências surgirão Teu espírito está aqui Flua nesse lugar Transborda Teu amor Que nos envolve E a Ti já chegarei Pra encontrar Teu amor Que nos envolve Vamos cantar o ambiente O ambiente já mudou O ambiente já mudou O ambiente já mudou Teu espírito está aqui E as evidências surgirão O ambiente já mudou Teu espírito está aqui Na primeira vez que tu vai, olhar pra uma pessoa, assim, fica tipo, ah, envergonhar, não vai acontecer nada, mas, tipo, olha essa língua na tua frente, tu fica, tipo, nossa, cara, e, tipo, isso incentiva muito, sabe, e aí, quando tu sai na rua, tu vê uma pessoa, ah, pronto, vou abordar e vou orar, sabe, tipo, o script santo te usa e tu vai. Tipo, é muito legal, isso é, nossa, tua fé, tipo, vai a 100%, né, mais de 100%, é muito máfia. A manutenção do agir de Deus, assim, é muito sobrenatural que ativa a nossa própria fé, né, que aqui na cidade de Crescuma a gente não vê isso, assim, por mais que pessoas digam que tem Jesus, a gente não vê elas manifestando. E a Bíblia fala que a ardente expectativa da criação espera pela manifestação dos filhos de Deus, então, se a gente se intitula filho, a gente deve manifestar aquilo que a palavra diz, né, então, isso foi uma demonstração daquilo que Deus faz e eu tô impactada, assim, porque a gente vê coxo andando, a gente vê cego vendo e são coisas que são naturais, assim, que é só Jesus que faz. É muito forte, assim. Deixar Deus usar. Devem agir. Devem agir. De acordo com o que é a palavra de... Devem praticar, né, aquilo que a gente aprende. E entender que o Espírito Santo é uma pessoa e que Ele deseja te usar, né. Em qualquer lugar onde tu esteja, tu tem a autoridade que foi dada por Jesus. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL